Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Olá, meus queridos, hoje temos mais uma bela miniatura da escala 1x43, é rapaziada, da Volkswagen Collection, ó, um belo carmanguinha, vocês vão gostar demais, muito detalhada e ó, essa miniatura, posso dizer que tá um pouco rara, viu, porque pra quem coleciona, quer dizer que pra quem coleciona, pra quem assinou, né, com o planeta de Agostinho, não veio pra nós, até o momento, né. Ela só saiu um pouco nas bancas de jornal e já sumiu, e quem comprou, comprou, quem não comprou, filho, esquece, talvez consiga achar aí no Mercado Livre e vai pagar uma grana. Então, é uma bela miniatura, eu posso considerar que é rara e vai ficar cada mês mais rara. Então, olha só que maravilha trouxemos para o canal. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, obrigado por tudo, e vamos lá que esse vídeo tá muito legal, galera. Obrigado pelos likes, compartilhamentos e comentários. Galera, preciso contar isso pra vocês, já estamos acima de 12.900. Uau! É, rapaziada, menos de 100 pessoas aí pra nós chegarmos a 13 mil inscritos, ó. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela galera que compartilha. Ó, tem uma galerinha aí, meu pai, é fiel, hein, como a galera aí ajuda, compartilha, e com isso o canal tá crescendo e eu só tenho a agradecer, né. É impossível não agradecer, porque se não fosse vocês, já teria parado com os vídeos, já, né, porque, galera, eu não preciso ficar falando, né, É um gasto absurdo, é, o YouTube não tá mais pagando, se paga, é uma mixaria, os YouTubers grandes tão tudo reclamando, tão tendo que vender as coisas que tem, porque caiu demais a monetização, tá tudo muito fraco, então nem compensa mais ser YouTuber. Obrigado por tudo, bora lá ver este vídeo que tá muito legal, galera, fica com o vídeo, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Rapaziada, como já foi dito, esta bela miniatura é um carmanguia conversível, Ele é baseado, este modelo, tá, é, baseado em 1960, que bacana, né, pessoal? Tem até os dados aqui na caixinha, ó, que legal, ó, ó, na época tinha 30 Pocotós, 30 cavalinhos, ó, é, quatro marchas, ó, Ele é de, né, foi fabricado aí entre 1957 a 1974, tá, essa é a informação que está aqui na caixinha, não sei se é correta, Talvez aqui, talvez aqui, acho que seja a velocidade máxima, 115 km por hora, era beberrão, hein, ó, fazia 7,3 a 100 km por hora, A touro é mais econômico, né, 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 bebê, gente, que absurdo, né, o pessoal fala, ó, repara vocês aí, o pessoal fala que os carros bebem pra caramba, né, Olha isso, galera, 130 cavalos, a 100 por hora, 7,3, pra vocês verem, a touro é 185 cavalos, e no álcool a touro faz entre 10, 11, aí, a 100 km por hora, Dependendo da rodovia, chegou a fazer 16, claro que foi um período curto, né, um plano, numa rodovia muito boa, né, mas a média aí da touro no álcool fica entre 11, 12,5, por aí, Nossa, depois falar com os carros, é, são gastão, isso aqui que era gastão, né, mas, bora lá, ver essa bela miniatura em detalhes com vocês! E se vocês forem olhar ali, é praticamente um motor 1000 esse aqui, né, é um, como se fosse 1.2, né, e a touro, ela já é 1.3, turbão, né, é, os carros evoluíram demais, né, galera? Mas olha só, que belezinha essa miniatura, olha aí, fala a verdade, né, os designs, assim, de época, né, ó, para o chocão de ferro na época, Ó, ó, a setinha aqui, que legal, bem feita, hein, ó, bem feitinha, Ela não abre as portas, capô, nada disso, né, galera, é uma miniatura pequena, hein, um pouquinho maior que a escala da Hot Wheels, né, Que é 1x64, deve ser 1x43, vamos ver se a gente consegue ver o que está escrito aqui, deve ser carmanguia, né, não vai dar para ver nada, não Só um símbolo mesmo, muito pequenininho, olha que legal a roda, olha o brilho, olha o nóis lá na roda, eee, Bonito, né, galera, olha, pinhozinho com faixa branca, fundo amarelo, combinando com o carro, bem bacana, né, Acapamento duplo, aqui o motorzão atrás, tração, traseira, claro, né, muito linda, né, galera, ó, Aqui, o trase de combustível, nem sei onde ficaria, achei que era aqui, não, aqui embaixo não pode ser, né, Meu pai já teve um, mas não era conversível, não, quando ele era, acho que solteiro ainda, na década de 70 aí, 70 e poucos, Olha só que bacana, olha só por debaixo, que legal, bem feitinho, galera, os pneus são de borracha, tá, roda livre, olha lá, Olha lá, Volkswagen, carmanguia, olha lá, a escala, ó, 1x43, Muito top, né, galera, ó, aqui por, por dentro, que legal, que a gente não olhou, ó, Olha só os velocinhos, tudo desenhadinho, galera, isso aqui deve dar um trabalho pra fazer, olha o volante, Deve ser feito tudo com lupa, ó, freio de mão, o legal desconversível é que você vê perfeito, né, olha, Olha, até a enrugação aqui da calota fizeram, olha que legal, quebra sol, ó, retrovisor, olha lá, muito bem feitinha, né, galera, Parabéns aí, é aquilo lá que eu falo, né, as miniaturas que o pessoal capricha, outros fazem mais ou menos, não dá pra entender muito bem não, Mas é isso aí, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau!